Essa área, ela foi tombada pelo Ministério Público, como sendo a área da fazenda pertencente a Barão de São Gonçalo. Ela foi desapropriada em 1989 e iniciou esse assentamento rural com 147 famílias. Ficou abandonado e, a partir de 2009, passaram a receber o apoio do Estado. Principalmente a produção da terra, porque a terra estava muito degradada. Então, ela foi trabalhada, a terra, ela recebeu adubo, calcário. A terra é tabuleiro, né? Você não bota farinha no tabuleiro, não faz um bolo delicioso. A terra também está assim, precisa de todos esses ingredientes para dar esse produto que deu dessa cana maravilhosa. O Itérgio é nosso grande parceiro. 90% do que a gente pode fazer aqui é porque temos apoio do Itérgio, né? O Itérgio forneceu... Vamos ver se eu consigo lembrar de tudo. 75 mil muda de eucalipto está para chegar. Forneceu máquinas para a gente poder fazer o plantio de milho com a máquina. E tem cítricos. Quanto tempo eu moro aqui? Aproximadamente 40 anos. Pranto laranja, manga e... Cana. Poder público para o nosso lugar aqui, para a área rural. Então, nunca fizeram nada. Agora está acontecendo. A alegria é muito grande, né? Porque a gente morando em uma casa caindo os pedaços e agora tem a oportunidade de morar em uma casa nova. Para mim e para minha esposa é uma alegria muito grande. Nós estamos construindo 40 casas com 42 metros quadrados cada casa. Essas casas são compostas de dois quartos, cozinha, banheiro, sala e uma área de serviço. Onde vamos ter um aquecimento solar e um esgotamento sanitário composto de fossa, filtro e sumidouro. Aqui, além de ser um lugar muito bonito, né? É muito próximo da cidade. E o povo daqui é maravilhoso. O povo é muito bom da gente lidar. Um povo cordado, trabalhador. Que vai agora explodir, porque nunca teve o apoio que está tendo agora do Itéjo, né? E o povo daqui é maravilhoso.